E escuta, Deus vai falar com você, é através desse louvor, é uma resposta de Deus para o teu coração, Deus está falando assim, deixa eu cuidar dos detalhes para ti, confia, descansa que eu vou agir, na ansiedade, filho meu, eu não opero, eu vou te ajudar, pois eu posso, eu quero, apenas me adore, que o resto eu faço, faça minha obra, que eu desfaço o laço, estou no controle da situação, confia e descansa o teu coração, confia e descansa, escuta mais uma vez, estou no controle da situação, confia e descansa o teu coração, confia e descansa, E Deus está no controle dessa situação, então, fica tranquilo, só confia e descansa, que Deus vai agir por você.